Música Bom pessoal, esse vídeo aqui vai especialmente para aquela galera que mora sozinha, não tem ninguém para receber encomenda ou então tem um endereço meio ruim de receber ou aquela galera que bota o endereço do trabalho também para receber e o chefe já está começando a dar os porros enfim, esse daqui vai específico para esse pessoal, que é o seguinte recepção de encomendas internacionais por caixa postal como é que funciona, Mazeto? você vai lá no Correios, faz o cadastro lá, pede lá o papelzinho, papelado para você assinar e você vai pagar, se não me engano, 150 reais por ano é um valor desses aí, eu não lembro direito, porque a caixa postal não é minha, da minha mãe mas então vocês podem entrar no site também para averiguar essas informações todas eu vou abaixar a parte de cadastro ali do site AliExpress, como é que funciona para botar o endereço dela, tá pessoal? então lembrando aqui, cidade tá, porque eles vão receber sua encomenda isso é uma coisa que alguns anos atrás o pessoal tinha muita dúvida visto que é uma encomenda internacional que não é entregue pelo Correio e no site ele diz que só vão receber se for entregue pelo Correio isso é uma balela justamente porque o Correios no Brasil é o único serviço que recepciona as suas encomendas internacionais, correto? então, prosseguindo uma encomenda muito grande que não caiba na sua caixa postal vai ter um papelzinho lá escrito, ah, retirar a encomenda, tal, tal, tal e aí você vai pegar aquela filinha maneira, né? e vai esperar para ir no caixa daqueles do fiscal e pedir a sua encomenda, tá ok? bom, prosseguindo então vamos direto aqui como é que faz o cadastro no site AliExpress então vocês já estão vendo na tela e desde o início do vídeo faça lá seu login e tudo mais, clica no bonequinho vai em My AliExpress, né? ou Meu AliExpress, não sei como é que você está o seu idioma aí na sua tela vai lá pra telinha e viram as opções da sua conta aí você vai ver lá que na esquerda vai ter endereço de entrega clica no endereço de entrega próxima tela ou você adiciona um novo endereço se quiser você pode manter o seu endereço de casa ou os seus outros endereços ou você edita o que já existe aí então, vamos lá clicando em editar, você vai ver lá o nome do contato primeira informação tem que ser o dono da caixa postal se for sua mãe, seu tio, seu avô, sua vovó, enfim tem que ser o nome dele não pode ser o seu nome, tá? a não ser que você seja o dono, obviamente país e região, beleza endereço, também importante não bota o endereço da agência não bota você vai botar simplesmente caixa postal e o número da sua caixa postal só isso, nada mais não precisa de mais nada cidade você vai botar a sua cidade estado, província, região seu estado, província, região enfim estado, província, região também, mesmo esquema seu CEP o que você vai fazer? não é pra botar o CEP de casa, pessoal pelo amor de Deus, tá? bota o CEP da sua caixa postal só isso telefone, telefone celular e CPF save e já era vai chegar lá assim como já tá chegando o produto pra mim e vai tá tranquilo não vai ter problema nenhum, beleza? então, mais uma dica aí bastante cômoda bastante interessante de ser utilizada espero que tenham gostado do vídeo se gostou deixa aquele seu like lá se tiver alguma dúvida bota no comentário aqui embaixo tá? que eu vou respondendo aos poucos pra vocês também dá uma curtida aí nas mídias sociais na edição do Facebook só pra finalizar que o único lance chato é o fato de muitos produtos não virem com código de rastreio daí o que acontece? você, ao invés de ficar esperando que pelo menos vai chegar na sua casa você tem que ficar indo com uma certa frequência lá pra verificar a caixa porque ele tem um prazo pra ficar dentro da caixa e voltar, tá galera? então tem que ficar esperto quanto a isso só isso então pessoal até o próximo vídeo aquele abraço do Mazeto e fui tchau